Apresentar! Vamos! Olhar à direita! O 3º Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao 5º Comando Regional de Polícia Militar aqui de Pato Branco, recebeu na tarde desta quarta-feira a visita do Coronel Hudson Leôncio Teixeira, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. A chegada do Comandante-Geral da PM aqui em Pato Branco foi após uma visita na 2ª Companhia em Palmas. A sua agenda se estendeu por todo o sudoeste do Estado. Visitando os batalhões, visitando as companhias, conversando com a nossa tropa, oficiais de praça, primeiro fazendo uma prestação de contas do 1º ano de comando. Estou fechando o ano no Comando-Geral da Polícia e trazendo também algumas demandas para o ano de 2022 e ouvindo também alguns questionamentos, algumas sugestões por parte dos nossos policiais e até mesmo das autoridades municipais. Sempre esperado quando o alto escalão faz uma visita aos batalhões, é o anúncio de novos militares sendo incorporados na corporação da PM, o que, de acordo com o Coronel, deve acontecer em breve. Nós já estamos com o concurso em andamento. A previsão são 2.400 militares, dos quais 400 irão para o bombeiro e 2.000 para a Polícia Militar. O governador autorizou o chamamento de mais 1.400. Provavelmente vamos empregar mais 1.000 desses 1.400 no interior do Estado e 400 para completar o efetivo do Corpo de Bombeiros também. Além de um contato com o efetivo da PM para tratar sobre assuntos relacionados à atividade policial, os resultados já alcançados e sobre projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da corporação, o comandante recebeu lideranças de municípios da região, como prefeitos, vices, vereadores e representantes do Legislativo Estadual para ouvir demandas de cada um. Estou sendo muito produtivo, porque a gente, vindo para a região, a gente tem a oportunidade de conversar com a nossa tropa, verificar quais são os problemas a serem resolvidos. Conversamos também com os prefeitos, esclarecemos quais são as nossas dificuldades e, havendo um consenso entre todos os envolvidos, a gente consegue chegar a uma solução para determinado tipo de problema. Coronel Hudson também falou sobre a sua impressão aos militares que atuam na região. A minha tropa, eu sou suspeito de falar que eu tenho muito orgulho da tropa que comanda, quer da Polícia Militar, quer do Corpo de Bombeiros. É uma tropa profissional, ela tem o comprometimento com a sociedade, ela tem alguns anseios dos quais nós estamos lutando por isso junto ao Governo do Estado. Em breve, esperamos que nós tenhamos notícias boas para a nossa tropa.